Aqui em Sergipe, a operação prendeu quatro pessoas por envolvimento com pornografia infantil. Três prisões ocorreram em Aracaju e uma em São Cristóvão, na região metropolitana. A polícia civil do estado também cumpriu sete mandados de busca e apreensão, a exemplo de computadores com conteúdo de exploração sexual. A operação envolveu as delegacias de repressão a crimes cibernéticos e de atendimento a grupos vulneráveis. Os peritos do Instituto de Criminalística também acompanharam no recolhimento das provas. A ação foi deflagrada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e mobilizou mais de 2 mil policiais em 24 estados e no Distrito Federal. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil, Henrique.